Juninho, aí os zagueiros vão para a área e o Riquelme sai da área, né? É a situação até, evidentemente, por conta da estatura muito mais fácil para os zagueiros aproveitarem essa bola aérea. O Riquelme fica ali, de repente, para um rebote. O último arremate dele de fora da área foi para lá de proveitoso. Pé esquerdo, Wagner na bola, com 28 de primeiro tempo. Luzamento no primeiro poste, a bola está viva. Sobra ainda. Tem pênalti aí. Tem pênalti aí. Pode marcar. Penalidade máxima para o Botafogo. O hábito ficou meio na dúvida. Ele olhou para o bandeiro e eu falei, epa, tem pênalti aí. E o hábito deu. Vamos observar. O JP Galvão recebe, tenta o domínio. E aí, essa mão boba aí. É futebol, queridão. Botou a mão na bola dentro da área. Aí é pênalti. Penalidade máxima para o Fogão. Não há do que reclamar, né? O hábito apitou e ficou olhando. Aí eu fiquei na dúvida. Aí o bandeira levantou e ele marcou o pênalti. Juninho para a bola. O Botafogo pode fazer 2x0 com menos de 30 de jogo. Hein, Gustavo? Não há dúvida em relação a isso, né? É um nítido lance de boqueio do jogador do Náutico. É um pênalti claríssimo. Ele estava com o braço muito longe do porco, num movimento não natural e impediu a trajetória da bola. É o pênalti clássico de mão, né? Marcado. Dá para marcar muito facilmente. Inclusive, ele demorou um milissegundo ali que ele não precisava, né? Por isso que, às vezes, suscita em discussões do time adversário essa falta de objetividade na hora de marcar. Mas, assim, pênalti claríssimo. É, ele parecia ter dúvidas, né? O árbitro da partida, mas, com dúvida ou não, marcou o pênalti e o Botafogo tem a chance de fazer 2x0. Juninho contra o goleiro Renan. Bora, Fogão! Bora, Juninho! Juninho que participou de gol nos dois outros jogos. Na primeira partida, ele roubou uma bola contra o Sport e iniciou aquela recuperação contra o Fluminense. Deu assistência e hoje pode fazer gol. Juninho, camisa 10. Bora, Juninho! Bora, Fogão! Para fazer o segundo! Juninho na bola! Tomou distância, caminhou para a bola. Pé direito bateu! É gol! 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 Juninho, camisa 10. Cobrando o pênalti firme, seco. O goleiro até acertou o canto. Encostou na bola, mas ela morreu dentro do gol. Juninho, camisa 10 aos 30 do primeiro tempo. Amplia para o fogão. Esse é o Botafogo que eu gosto. Esse é o Botafogo que eu conheço. Juninho, camisa 10 aos 30 do primeiro tempo. Mexe no placar da Botafogo TV. E agora está lá! Botafogo 2! Náutico 0! Tem tempo e tem espaço para sair mais! Alô, Gustavo Chagas! Pênalti batido de maneira clássica para o goleiro acertar, mas ele teve competência e sorte. Porque mandou a bola para dentro com bastante força. Outro cartão amarelo aí para o Náutico. Agora a gente perdeu no controle.